O meu relógio bateu a sete em ponto Então despertei, acordei de um conto De fadas modernas, cheio de magias Um vasto encanto, não é bruxaria Uma tempestade que desabaria As nuvens escuras se esconderiam Transformaria tudo ao seu redor Eu posso até acreditar neste verbo infinito Que fala em amar, ele é tão bonito de pronunciar Na realidade, vamos combinar Sem dar força e verdade Talvez precisasse levar mais a sério Desse mistério terás o retorno Que poderia ser o único O meu relógio bateu a sete em ponto Então despertei, acordei de um conto De fadas modernas, cheio de magias Um vasto encanto, não é bruxaria Uma tempestade que desabaria As nuvens escuras se esconderiam Transformaria tudo ao seu redor Eu posso até acreditar neste verbo infinito Que fala em amar, ele é tão bonito de pronunciar Na realidade, vamos combinar Sem dar força e verdade Talvez precisasse levar mais a sério Desse mistério terás o retorno Que poderia ser o único Desse mistério terás o retorno